Opa, e aí gossos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E cara, eu trago aqui pra vocês o joguinho chamado Slime Rancher Olha que coisa bonitinho esses trocinhos, parece um monte de klebim, esse não é um monte de klebim pulando tudo bonitinho E é o seguinte, pra eu continuar com essa série, vocês tem que se inscrever no canal E deixar aí, hashtag, klebim, que eu vou saber que vocês querem que eu traga mais jogo dele E sem longa demora e sem enrolação, vambora, que eu vou, olha esse aqui é tão bonitinho, mas esse aqui parece mais um klebim Mas esse aqui é mais fofinho, vou colocar ele como klebim fofinho, klebim fofinho, e vambora Vamos começar a nossa aventura na família de Slime E aproveitando enquanto tá carregando aqui, eu quero que você aproveite também e abaixe aí a telinha Vai lá no botão vermelho, inscrito e inscreva-se E me ajuda a criar os slime do klebim gol bolado nessa nova série aqui no canal Beleza? Lembrando que hoje vai ter três vídeos no canal e esse é o primeiro Então vai ter mais dois ainda, e vamos que vamos Vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui, mano? Tá, aqui tá mostrando como é que mexe Como é que mexe? Beleza É bem de boa Aqui, pula e shift e corre Tá, esses são os comandos básicos, beleza? Eu já sei como que faz Ah, aqui ó Ô louco, engoli Engoli um jarminho pink Olha isso Que legal Pera, eu tô engolindo tudo Não, calma Tá, eu tenho que escolher um O que é que eu faço aqui? Tá, eu escolho aqui e Pum Pum Que legal Que legal Eu quero ativar Ativa Ativou? Ah, aqui Ah, apertei o botão errado Ah, calma Vem Vem E agora eu Puk, puk, puk E agora o que eu faço? Ah, aqui tá mostrando as coisinhas aqui Dá pra pôr musiquinha pra eles Dá pra pôr um monte de coisinha Ah, aqui Comida automática O que que os 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 Ele caga Ele caga Ele caga uns trocinhos Toma, ginora Toma Ele caga Que legal Vem cá Não, não Não quero você não Sai Saiu E agora O que que eu faço com isso aqui? Pim Ah, que bonitinho Ele vai Pim Vamos lá O que que eu faço com isso aqui? Tá, vamos descobrir Mais pra frente O que que nós faz Eu tenho uma cartinha pra ler, hein? Ah, tá Eu tenho que dar comida Eu tenho que fazer alguma coisa Comida Ah, lá Acho que é esse troço aqui que tá brilhando Deve ser isso aqui É Isso aqui O que eu tenho que fazer? Esse aqui E Tuf, tuf É Que mais? Eu pego e Tuf Ih, não é isso aqui não Isso aqui não entra aqui Ah, tá Isso aqui só entra essas coisinhas aqui Aí pra eu usar essas coisinhas Eu acho que eu venho aqui Ativo Ah Não tô entendendo nada Ó, tem Tem umas coisinhas aqui Que eu posso Que legal Que legal Gostei De verdade mesmo Parece ser muito legal Ei, ei Volta aqui Vamos sugar todos Eu sou o sugador Ih Suguei 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 Tô sugando Vai ter Não, calma Vai ter mais amiguinho pra vocês Tu, tu Como é que eu faço pra fundir os dois? Vocês querem comida? Toma Não, calma Não, calma Calma, eu tô Ele foi Enganei ele Quem que é a Xenora? Toma Toma a Xenora Que bonitinho Gostei muito Tá, vamos ver o que eu posso estar fazendo Vou pôr mais essa coisa aqui Toma Toma Quanto é que eu preciso? Quanto que eu preciso aqui? Eu não sei pra que serviço Tá Pra cá tá dizendo que tá bloqueado ainda Pra eu ativar isso aqui Meu Deus Eu preciso de muito dinheiro Só que eu não sei muito bem Eu devia ter pesquisado um pouco mais sobre esse jogo aqui Porque agora eu não sei nem o que eu tô fazendo Ah Olha aqui Um monte Um montão Eles tão comendo Olha aí Febinho Vou pegar tudo Tudo pra mim Vem tudo pra mim Tudo pra mim vocês Vem tudo pra mim Uh Tô pegando tudo Tô sugando tudo Cenoura Quero cenoura O que eu faço com esse slime aqui? Deixa eu tacar um slime dentro do outro Toma 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 Teste nada não? Esse slime aqui eu já tenho Então eu tenho que sair a caça de comida Vou sair a caça de comida Vem Comidinha Comidinha Olha Dourado Eu quero Essa é uma galinha aqui Vem cá galinha Eu rebento Vem 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 Captou uma galinha Ele cagou Calma Eu tô saindo Eu tô Captou 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 Você também? O que mais dá pra eu pegar aqui? Comida Comida é importante Mas eu peguei um diferenção O que mais dá pra eu fazer? Vou pegar isso aqui Vamos correr Vamos correr, gente Gente, o que eu faço com essa galinha? Alguém sabe Se alguém souber o que eu faço com a galinha Gente, o que é? Ah, é o Robson E aí, Robson Tudo bom? Tudo bom? Calma aí Calma aí, gente Vamos ver o que eu peguei Eu peguei comida Eu peguei umas comida O que eu faço com essa galinha? Só tacar a galinha O que acontece Só tacar a galinha aqui dentro? O que acontece Só tacar a galinha aqui? Ele comeu a galinha Meu Deus Gente, é errado Eu vou dar mais comida Toma Eles brigam por comida Vou tacar aqui Comida Toma mais aqui Toma comida pra você Quem não tem comida vai tá aqui Então é cheio de lanchinho Mas eu acho que eles já estão todos cheios, né? Eu vou pegar minhas comidas de volta Só pra lá, seus filhos da mãe Vocês estão tudo ligeirão aí, hein? Aqui que eu guardo a minha comida? O que é isso aqui? Ah, aqui eu não sei Ah, aqui é coisa pra minha arma Tá, e comida eu guardo a onde? O que? Não, não Mas tem isso aqui Eu pego a gordinha Ah, não Não pego a gordinha, não O que que eu faço aqui? Rancho offline? Tá offline, então, né? Gente, eu não sei mais o que eu faço aqui Mas eu peguei um diferenciado Isso eu sei Tudo, 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 tudo Eu só sei que eu peguei um diferenciado, gente Eu só não sei o que eu tenho que fazer Slime Será que aqui tem alguma coisa que ele é compatível? O outro slime? Não, aqui só diz o que ele é, só As comidas favoritas dele Mas aqui não diz nada de alguma coisa Bom, vamos continuar Vamos continuar, vamos continuar Vamos continuar a nossa jornada aqui Eu vou pegar essa galinha aqui Vem cá, galinha Galinha, eu vou te dar pros bichinhos lá Desculpa Mas é a lei da natureza Slime comer Quem vai comer ela? Ninguém? Então eu vou pegar essas coisinhas aqui, só Obrigado, tchau Vamos lá, vamos lá, gente Vamos O que é isso aqui? Ah, outro Ih, não dá pra passar ainda Tá, qual que era o lugar que eu tinha ido mesmo, pessoal? Era pra cá, né? Era algum lugar aberto Então aqui tinha um dourado Eu peguei ele Mas ele não tá comigo Será que ele era dinheiro? Olha, ele era mó brilhoso Como é que eu faço? Será que eu tenho que tacar um besta em cima do outro besta? Eu tô perdido Gente, socorro Eu não sei jogar isso aqui ainda, não Eu quis fazer a primeira impressão no rancho de slime E eu acho que tô pagando o mico Porque eu não sei o que eu tô fazendo Eu tô pagando... Ah, isso é pra lá, filho da mãe Eu tô à procura de coisas novas Ah, minha fábrica de slime O que é que ele é? Será que eu tenho que dar comida pra ele? Tá vendo? Tem um troção gigante ali Nossa, ele é o Papa Pigona O que é que eu faço? Toma, 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 toma E aí, Gol Se você assistiu até aqui e gostou desse vídeo E quer que eu traga mais vídeos desse jogo Então deixa o like e comenta aí Beleza? Eu vou estar trazendo mais, ok? Deixa o like e, deixa o like e ser um cara legal Deixa o like e ser um cara legal Deixa o like e ser um cara legal Na 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 na, nin 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto